Oi, meu nome é Giovana, eu trabalho há mais de 5 anos como voluntária no Hospital Geral. Eu acompanho de perto um trabalho sério, transparente, digno, amoroso e extremamente humanizado que a família HG presta a 49 municípios. Hoje eu venho fazer um pedido muito importante e muito especial. Eu venho pedir a todos que possam doar qualquer valor para que possamos terminar o anexo do HG. Qualquer valor é de extrema importância e vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Está mais do que na hora de nós abraçarmos quem venha nos abraçando há mais de 20 anos. Todos pelo geral, para todos. Legenda Adriana Zanotto